Hora do Desabafo. Este programa tem o patrocínio do chefe Eurico e Yolanda Emenegildo. Passam só entendendo as pessoas o que é um posicionamento no estrito do futuro. Posicionamento é tipo alguém que me dá boa imagem, porque o músico é um professore. E você que está ensinando não pode estar mal. Tem que estar sempre apresentado, o professor e o artista tem que estar no ponto. Isto é posicionamento para o pela fratura. Vamos a ver agora o pronúncio do polo. Posicionamento no mundo do estilo. O artista diariamente tem que fazer uma fotografia. Sempre em estúdio. Fazer um programa desse especial que tem audiências a perceber. O estilo. No estilo, você tem que estar sempre limpinho. Do jeito que você está a ver o pronúncio do polo. Sempre em especial. Roupa de acê. Está a perceber? Posicionamento. Você tem que ter uma produtora. atingir para a agência. Estava usando a provisão do 44. E o 44 não mudou. É aquela lava-xodo de capim. Estás a perceber? É um tio que estava com uma pastufa. Estava chorando. Você está me convidando um tio desse que me deu dinheiro. Porque está no ano passado. O que ele estava usando. Você é um tio. É supremo. Ele é uma pessoa que luta com ele. Me meteram a gravar com o Chapolin, família. Chapolin é meu filho. Eu sou o que lidei. Você se inspira nele. Você se inspira nele. Vamos ver nas barras. Você tem barras. Eu não preciso de marras. Se bem passar o melhor do mundo. Não, irmão. Já está a fugir. Já está a fugir. Eu quero barras. Eu sou gladiador. Eu não quero falar. Você é um penjarino. Já agarrei. Vamos rir, mano. Manda uma barra, uma barra. Começa. Você devia, não abre. Nós podíamos falar de alguns artistas que vocês acham que não tem posicionamento dentro do estilo futuro. Ela não sabe se posicionar. Ela respondeu que, primeiramente... Ele. Agora, vai se bater. Dá a Lopi. Dá a Lopi, ok. Mas quem? O Alucapa não sabe se posicionar. Estás emocionado? Mas quem? Vão te bater nas crianças. Eu... Não tem o som? É, ok. Também não tem posicionamento. Pai profeta. São mulher dos cremes. Você não sabe se posicionar. Eu aconselho os meus colegas. Têm que saber se posicionar. Saber trabalhar. Dá. Eu chamo-se que é. Eu sou um louco para muito mais. Saber fazer com duro. Para a mulher limpa. O artista tem que andar sempre limpinho. É assim. No mundo da música até o momento. Eu não falo dos que estão atrás. Os que estão atrás estão sempre mal. Os que estão em cima para mim estão bom. Por isso é que estão em cima. Lá em cima. Por exemplo, vou falar mesmo em ti. Um pai diz. Olá, tá bom. Tá bom. Um carleteira. Tá bom. Levou um quingueira se chegou até porque tá bom. É. Um taoaza. Tá bom. Um rasta doido. Tá bom. Não. É a bebedeira. Muitos se dedicaram na bebida. Quais são essas coisas? Por exemplo, o Dada 2. Se dedicou muito na bebida. Na bebida. Por isso que o sucesso dele é só de lidar. O Dada 2. Não, eu ouvi lá. Dada 2. Você, ninguém te conhece. Ouvi isso. Ele falou, Dada 2. Ele tomou músico. Ficha clica. É emocionante. Todos que estão atrás já se conhecem. Você tem sucesso. E você tem sucesso. Você tem sucesso. Eu tenho. Que sucesso. Você vai morrer. Que sucesso. Você é bailarino. Mas tá fazendo muita introdução. É por isso. Você é maluco. Eu não tenho sucesso. Eu não tenho introdução em casa. Luiz. É assim. Vamos fazer assim. A palavra de sucesso. Bruno Tupolo vai encantar. Um sucesso dele. E a deputada da cultura da cultura vai encantar também um sucesso. E o povo... Eu não tenho sucesso. Eu não tenho sucesso. Ele que tem dano. Qual vai facilitar quem tem sucesso? Eu não tenho sucesso também. Tem um trabalho traduzido? Pode. Eu não tenho. Eu não tenho. Ele não deu. Vamos falar aqui para nós. Dá para só essa música. Alguma música que estreou. Como se diz por aí. Para o que eu tenho noção. Que passou na emolhada em zero hora. Na minha vida eu sempre fui ciente, na minha vida sempre fui ciente, eu fumo pica porque eu sou ciente, eu gosto do pica porque eu sou ciente, gasosa não, não, eu digo que só o cia bate no peito não me complica, sempre aquele que não bebe foi de tudo pra fumar um pica, nós pousamos na favela, o Nede me deu uma dica, vale a pena aqueçar água do que fumar esse pica, o Nede me respondeu, essa vila tá malusco, essa vila tá lheirado. Vossa forma de cantar e de compositar, tão borrar município, gravam duas músicas num ano, mas será que vocês querem gravar disco? Quando o Nuno é só cair dessa tirana lá, matam até do estilo, vossa música é bem pode até porque vossos produtores são lixo, aqui vem pra faltar respeito, respeito, hoje eu vou te faltar respeito, respeito, aqui vou te faltar respeito. Esse vídeo nem zero passa, coitado. Essa música, o vídeo ainda não tá a passar, mas vou te endereitar, vou te endereitar. Os colegas vão pensar só um gapa, porque a partida agora já ninguém escapa, pra escrever barra aí na folha de chapa, eu é quem tô arregando a raiz quadrada, na minha vida levou o Mauro pra estrada, se o Kuduru não me dá um carro, pelo menos o que eu não sou castor de lata, não me te deixei perder laranjinha e o pai banana continuar bater lata, Kuduru é guerra que nada nem drama, não viste como leveu uma barra até o presidente lhe deixou com trauma, me meteram com o faracão moreno, ou até tava a pensar que ele é craque, não existe bit que me complica, podem me trazer até bit nefante, me disseram que na forma de estrada eu não vou pegar taxa, eu vou apelar, tentando matar os novos talentos, o soldado tá falando que eu tô apelar. Vou matar esse chavalo. Esse é o chavalo suíço, e o seu morrido infantil? Esse é o voz de mulher, confirma com o que ele é. É o lá, tô mais bem do que você cá, percebeu? A barra dele que ele fez, é a barra da grelha do bengu Kudurita, mais fraco do Icolibengu. Esse não tem mesmo nada, pra mim não tem nada. Tá vendo? Se você falar, o Evelha, por ele tem um bodeboca, esses que cantam, andegroneses falam muito, vamos na prática. E esse programa não pode acabar sem ele entregar o que eu trouxe pra ele. Se ele não receber a produção, tem que lidar, senão eu vou fazer confusão, vou sair daqui morto. Calma aí, pela abertura, calma aí. O que que você trouxe pra o nosso povo? Posso dar? Não, como... Ouve lá, ainda não falei. Deixa eu dar, não sou dar. Não, não acabou, dá no final. Você é bailarino. Você também trouxe pra trazer cueca ali que eu falo assim. Essa cueca pra esse bailarino, ouve, essa cueca ali trouxe, ele não tem boxe, tá toda rasgada, ele passa a lotar em carro, vão lhe dar uma pancada, daqui a pouco vão lhe rasgar. O ano, esse não tem boxe, a produção que vai lhe fazer chegar. Essa escova de dente, é pra ele também, tá mal. Mas o quê? Se você apanhou, é do teu voo ou o quê? Esse gilete, só não te trouxe uma desse do tecido da minha, é porque você... É porque ele não tem condições. Ele não tem condições. Não tem condições. Vou lhe dar uma da minha. Tá aqui, produção. Isso tem que lhe fazer chegar, ele tem que me mandar uma mensagem, no taxe, na hora de ir embora. Olha, a artista que chegou, e vou lhe parabenizar. Ele até tá sem bom, como tá falado, mas eu quero mesmo já rir. Ô, Thalásio, seu que mandeiro. Você mandeiro. Como é que eu estou falsido, homem que não tem escova dentro, todo aquele troço da foneira. É pra ti. Isso é da mãe dele, dente. Isso é pra ti, olá. Isso é pra você, dão, meu Thalásio. Ô, Thalásio. Esse tomo está te faltando, respeitando, falando que você é um que mandeiro. Ô, produção, produção. Ô, Thalásio, seu que mandeiro. Isso tem que enxergar, produção. Esse é um falsido. Você é um tio. Quando você não tiver a cantar. Você é uma pouca vergonha no estilo. Você não sabe cantar. Você tá na Cundimaneiro, pá. Você não sabe cantar. Você é um corno. Você não sabe cantar. Olha, eu tô esperando que você te me dê no tempo, vou mais pegar e ativar a terra. Ô, Thalásio. Você é um marginal. Deixa eu te explicar, olha. Você é gatuno. Mas, velho, essa gatuna. Você vai engrandar logo. Você é um gatuno. Chapolin, me meteram no programa com o Chapolin. Velho, só pra me esconder. Olha esse marginal. Agarrou o Chapolin. Olha, você é marginal. Canta. Seu tempo é amarelo. Deixa eu ver se você dá conta. Ele tá queimar. Você é um cabelo mentirinho. Eu não quero que o programa. Eu quero que ele faça 5 mil. Não vou fazer. Granda Cuiungueira. Olha pra ele. Granda Cuiungueira. Eu não sei. Eu sou Cuiungueira. Você é um final de 44. Não, é assim. O programa tem que me mandar. Não. Agora, o nosso que falou da... Rima. Não, pode falar. Sim. Me manda rimar, tá aí lá. Cuiungueira. Tá. Olha, caleta. Esse é o meu. Rima. Rima é do eu, vai de rimar. Porque tem modo é sujo no estilo. Que rimam, tipo você. Rima, então. De tanto você rimar, nunca mais bater, não. Rima, então. Você é um roxa no estilo. Rima, rima. Olha, só para ele lutar. Vai no chote e bate, hein. Paga inscrição. Ou paga inscrição. Paga inscrição. Paga inscrição para atuar. Eu vou dar um dia saudade. Você é um calmo, mas puerado com pulga. Rima só, tá aí lá. Ele manda rimar também. Rima. É assim, o Bruno X do Polo vai cantar a nova música, não é? Não, você lhe fala para rimar, não lhe fala a nova música antiga. Já é tudo. Sim. Fala só, rima só. Já é tudo. Já é tudo. Ele dá boa defensa também. Não, mas achas que o Bruno X não consegue rimar? Não, ele não sabe rimar. Não, fala, fala. Ele não sabe rimar, você tem capa, peça Samara. Hora do desabafo. Este programa tem o patrocínio do Chefe Eurico e Yolanda Emenegildo. Tchau. Tchau.